Segundo a Comurg, a chuva do último fim de semana derrubou 44 árvores na capital. Uma delas foi esse angico que caiu em cima de uma casa com a família dentro. O caso foi na Vila Clemente, em Goiânia. Por sorte, ninguém se feriu. Nesse outro ponto da cidade, uma palmeira ficou pendurada sobre os fios de energia. Para evitar acidentes como esse, qualquer pessoa pode procurar a Agência Municipal de Meio Ambiente para fazer uma avaliação da planta. Ela irá fazer o requerimento, tem uma taxa, se a árvore estiver em local particular, em locais públicos, ela pode procurar por meio do aplicativo Goiânia 24 Horas. E por meio disso será encaminhada uma equipe técnica para a vistoria da árvore. A taxa de vistoria já inclui a retirada ou poda, se necessárias. O valor é de R$ 84,00. Lembrando que a calçada é considerada área particular. Um outro problema são os jamelões. As frutinhas que caem no asfalto deixam a pista escorregadia quando chove. E o resultado são inúmeros acidentes, alguns graves. É um trabalho feito pela prefeitura, que a gente está fazendo a remoção de forma técnica. Foi feito um estudo para que a gente possa fazer sem que afeta o meio ambiente. Segundo a AMA, de janeiro a setembro deste ano, foram mais de 1.800 pedidos para extirpação ou poda de árvores na capital. 700 foram retiradas e 500 podadas. O restante não havia necessidade, segundo a avaliação dos fiscais. Enquanto a agência é responsável em fiscalizar e vistoriar, a Comurg também tem um papel importante nesse trabalho. A Comurg executa o serviço conforme a determinação da AMA. Esse é o primeiro tipo de atuação. O segundo tipo, a gente pode dizer que é uma atuação ex-ofício da Comurg, que é no caso de queda de árvore. Se uma árvore caiu, está obstruindo a via, caiu em cima de alguma construção, a Comurg, de imediato, já pode empenhar suas equipes na retirada dessas árvores caídas. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas quase 350 quedas de árvores. Mas nada de pintar as coitadas como vilãs dessa história. Elas são extremamente necessárias para a cidade. Não existe árvore ruim. Existe árvore plantada em local inadequado. E uma árvore plantada em local inadequado, ela causa transtornos. Quer por decorrência de queda de frutos em local indevido, quer porque o local indevido que ela foi plantada favoreceu a degradação dessa árvore, que vai acarretar num processo de conflito com calçada, com muro, ou às vezes até na queda de uma árvore. A árvore serve como um dos principais filtros para que as águas da chuva sejam absorvidas pelo solo, além de ser um principal meio de alimentação de pássaros e equilíbrio ecológico. Obrigado. Obrigado.